E a gente segue falando sobre a situação do município de Tobias Barreto, que foi atingido fortemente pelas fortes chuvas dos últimos dias. Por lá, muitos transtornos foram registrados. De acordo com a Defesa Civil, famílias foram desalojadas e já recebem assistência social. Nesta quinta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros retornaram ao local para tentar localizar mais vítimas da tragédia. O segundo corpo foi encontrado depois que a água da chuva diminuiu. A vítima de sexo masculino estava presa a galhos e fazia companhia a Antônio Mário dos Santos, o caminhoneiro que teve o corpo resgatado nesta quarta-feira. Os dois eram do município de Itabaianinha. Este homem era vizinho das vítimas. Conheço, no lado do jardim. Deixou a família? Deixou a família, deixou tudo lá. E viajava, né? Ganhava vida, sim. Uhum, era. As buscas do Corpo de Bombeiros na rodovia SE 290 pararam por volta das 11 horas da manhã, quando as equipes constataram apenas dois veículos caídos, um caminhão e um carro de passeio. Nós colocamos o GTA para fazer um sobrevoo no local, colocamos a equipe por terra justamente devido a essa informação de que haveria um terceiro veículo, né? E nós não podemos descartar informação nenhuma que chegue até a gente. Então, para poder tirar dúvidas, a gente colocou todo esse pessoal por terra e por ar. Porém, verificamos que o nível da água abaixou muito e ela está, inclusive, abaixo das cercas. E isso não faz pensar que não tenha mais nenhum carro, porque senão a gente já teria visualizado. A rodovia permaneceu interditada por conta da cratera. Na cidade, a situação também estava normalizada e sem chuva em Tobias Barreto. Essa aqui é uma avenida muito importante no município de Tobias Barreto. Tem a presença de delegacia, escola, cemitério. A avenida estava toda tomada por água nesta quarta-feira, mas agora a situação foi normalizada. O sol também já aparece, o que é positivo para moradores e para quem transita na cidade. A situação está sendo normalizada. A gente ainda tem algumas famílias que estão desabrigadas, mas já estão se deslocando para suas residências. Nós tivemos duas residências que foram totalmente destruídas em razão desse evento de chuvas intensas. Mas já está sendo providenciado toda a estrutura, aluguel social, para que essas famílias sejam muito bem assistidas. Todos os desalojados que tiveram suas casas danificadas, o Poder Público Municipal, juntamente com o Estado, está fazendo uma vistoria dessas casas, fazendo o levantamento daquilo que pode ser feito de forma imediata, para que tenha totais condições de habitabilidade, para recepcionar novamente essas pessoas que estão desalojadas. No município, 145 famílias ficaram desalojadas por conta da chuva. Desabrigadas foram sete. Segundo a Defesa Civil, 431 pessoas sofreram algum tipo de impacto nos últimos dias. Gente que vai precisar de um acompanhamento assistencial e, em uma boa parte, recomeçar, como Maria e seus 11 filhos. Minha situação está nas mãos de Deus. Eu tenho 11 fios e aí a casa, o muro caiu, encheu de água, perdi a metade das minhas coisas. Eu quentei lá no tipo como tirar aquele pó de ferro, tirar as patifas. E aí o fogão não prestou, que entrou água, realmente estou só nas mãos de Deus. É triste, porque você está dormindo e acordar com a água, porque é obra de Deus, a gente não pode fazer nada, não é? Mas é ruim você estar em um lugar que seus filhos não têm conforto. A dona de casa dormiu neste ginásio de esportes da cidade, junto com outras famílias. Luiz Lene só conseguiu sair de casa numa caixa d'água. Como não sei nadar, foi a única solução que meu esposo teve para poder me salvar. Foi pegar a caixa d'água, me colocar dentro junto com o único sobrevivente, junto comigo, que foi o meu gato. E aqui eu estou. Mas uma coisa eu digo, é triste, né? Você trabalhar bastante, tentar conseguir suas coisas, e de uma hora para outra você vê a tragédia, que é a natureza, como se diz. O que Deus manda, a gente não devemos reclamar. Mas é triste. Agora estamos bem, graças a Deus. A vista do que nós passamos, nós estamos bem, graças a Deus. Não sobrou nada em nossas casas, mas nós estamos com a vida, tá bom. Ruim é para quem perdeu a vida, né? O resto nós conseguimos devagarzinho, né? Eu tinha 600 contas, eu botei lá no rack, nós dormindo, quando eu levantei, foi agora já por aqui. Já dá na sua vida. Ele levou 600 contas, ele levou com sapatos e tudo, com dinheiro, com tudo. Nós estamos na mão de Jesus, sem nada aqui, nada na vida, nada. Estamos na mão de vocês aqui, na mão de Jesus. As famílias não sabem até quando permanecem por aqui. No local, recebem ajuda, doações e acompanhamento médico. Quando eu cheguei aqui, no horário de 8 horas, eu vi umas pessoas aqui tomando café e algumas pessoas precisavam de mim. Seria médica de hipertensos, diabéticos e o resto estava tudo bem. Agora sempre se queixando da inundação de ontem, que a água invadiu na casa deles, é por isso que estão aqui alojados. Por sinal, tem toda assistência para eles. Situação triste dessas famílias e o governo do estado declarou situação de emergências nos municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha. O decreto visa providências rápidas e emergenciais de órgãos competentes para minimizar e reparar danos causados pelas chuvas intensas. Tchau. Tchau.